Caros leitores, trazemos com nossa mensagem muito amor e respeito, pois estamos bem conscientes de como as coisas se tornaram difíceis para muitos. Lembre-se de que os tempos atuais representam grande parte da jornada que vocês escolheram para ajudar a criar um mundo novo e melhor. Vocês estão exatamente onde deveriam estar neste momento, mesmo que não pareça assim, de acordo com os padrões tridimensionais. O silêncio, o isolamento e a expectativa pelo fim dessa situação mantêm as pessoas hipnotizadas, inconscientes e sempre procurando freneticamente fora de si mesmas por algo que lhes faça bem. Isto está servindo para despertar muitos que nunca antes tinham tido tempo de olhar para dentro e examinar honestamente o seu sistema de crenças e do mundo. A estrutura básica da maioria das criações tridimensionais deve primeiro se dissolver, antes de reaparecer em uma forma mais elevada. É isso que o mundo está experimentando agora. O caos não durará para sempre, porque os conceitos tridimensionais manifestados não têm lei para apoiá-los ou mantê-los no lugar, sem a energia da crença neles. À medida que cada vez mais despertam, essas antigas criações simplesmente não têm mais a substância necessária para mantê-las no lugar. Vocês despertaram e agora entendem que todos, incluindo você, sempre foram e sempre serão a consciência divina em forma física. No entanto, com o tempo, expressões individualizadas da consciência divina única tornaram-se poluídas, condicionadas e manipuladas através da aceitação da dualidade e separação como realidade e, assim, criaram a condição humana. Agora vocês sabem quem e o que vocês são e, portanto, é hora de parar de se julgar ou criticar por ações tomadas em um estado anterior de consciência. Aceitem a verdade de sua natureza divina e parem de arrastar detritos do passado para lamentar e se arrepender da falsa crença de que isso é humildade espiritual. Agora vocês são capazes de ver as coisas de uma perspectiva mais elevada, portanto, devem deixar de viver de uma programação familiar, entretanto, ultrapassada, para se encaixarem ou agradarem alguém. Muitas coisas que estão acontecendo parecem horríveis quando vistas com os olhos dos que são bem informados, mas não se permitam serem sugados, alinhados pelas informações negativas e baseadas no medo que constantemente os bombardeiam de notícias e política. Além disso, estejam cientes de que existem alguns canais que não refletem um elevado nível de luz e que, só porque são canais, representam a verdade. Os canais não podem refletir mais do que a consciência de quem está fazendo o canal. Sempre confiem e sejam guiados por sua intuição nesses assuntos. Sejam informados, mas não imersos, observadores espirituais informados e conscientes, mas capazes de reter o acréscimo de energias aparências. Entendam que muitas vítimas escolheram suas experiências como parte de sua jornada evolutiva. Às vezes, é necessária uma experiência de resolução kármica que eles estão prontos para concluir. Uma alma evoluída espiritualmente pode planejar uma experiência de vida que a colocará exatamente um ambiente onde sua experiência forçará os outros a despertar. Essas almas corajosas escolheram ajudar o processo de ascensão da maneira que elas próprias escolhem, mas não precisavam pessoalmente para o crescimento da alma. Outras vezes, esses tipos de experiências estão simplesmente na lista de desejos de um indivíduo que precisa da experiência para crescer e aprender. Nem sempre é o caso, mas podem ser exemplos. O cruel dono de escravos que, por outro lado, percebeu sua necessidade de equilíbrio energético e maior entendimento, escolhe reencarnar em um corpo negro. Uma pessoa que matou e perseguiu nativos americanos há 200 anos, pode optar por experimentar a vida ainda como um nativo americano vivendo em uma reserva deficiente. Apesar das aparências, tudo é perfeito. A energia está sempre buscando alinhar-se consigo mesma com a totalidade e a integridade do Um. Conhecer essas coisas não significa que vocês ignoram onde há alguma necessidade humana, mas significa que vocês se lembram de que existe um quadro maior que a maioria ainda não conhece. Mantenham-se centrados na percepção de que frequências dimensionais mais altas da unidade estão se integrando ao coletivo neste momento, expondo e provocando os eventos externos. Tudo está seguindo conforme planejado. O caos continuará a reinar durante algum tempo, à medida que a nova consciência coletiva se esforça por nascer. Libertem-se de todo o medo programado, queridos, e aceitem que estão exatamente onde precisam estar neste momento. Afastem-se, permitam o processo e confiem. Como consciência divina individualizada, nada mais precisam fazer senão agarrar-se à verdade e permitir que ela os guie à medida que vão realizando as atividades humanas comuns da vida cotidiana que depois se tornam, não tanto fazendo, mas sendo. Vocês sabiam em um nível mais profundo que os tempos atuais iriam acontecer, mas ainda assim escolheram estar aqui porque sabiam que as energias intensas permitiriam a oportunidade de eliminar quaisquer desequilíbrios kármicos remanescentes, memória celular antiga e permitir que vocês mudassem para um estado mais elevado de consciência enquanto estão no corpo físico. Procurem dentro de vocês o poder restante que ainda possam dar a alguma pessoa, lugar ou coisa. Substituam pela realização de que nada no exterior tem poder, porque existe apenas um poder, e esse poder é onipresente, onipotente e onisciente. Este poder é você. Não é a sua humanidade, nem Maria, João ou Bill, que vocês acreditavam ser, mas o verdadeiro você. Mantenham essa verdade sagrada em primeiro lugar em suas mentes e corações, sempre que forem tentados a dar poder a alguém ou algo externo. A realidade de vocês é a consciência divina e até que vocês possam aceitar isso e permitir que ela se torne o seu estado de consciência, vocês permanecerão e continuarão a experimentar a energia antiga. É hora de se afastarem de toda a programação antiga encurtida em vocês por familiares, amigos, religiões, política, escolaridade, forças armadas ou quaisquer figuras de autoridade, independentemente de quão plenamente vocês possam ter aceito uma vez ou ainda aceitem parte dela. Isso não significa que todas as leis, regras e todas as informações neste momento estejam erradas, significa simplesmente reexaminar seu sistema de crenças atual sobre essas coisas e começar a alinhar suas crenças com uma expressão mais elevada dessas coisas. Saibam que as formas de consciência de dualidade e separação só podem ser imagens ilusoras na mente, conceitos de qualquer realidade espiritual que lhes esteja subjacente, pois não se pode fazer algo a partir do nada. As imagens de sentido manifestam-se em alinhamento com o estado de consciência do indivíduo e o do coletivo. As chamadas imagens boas não são mais reais ou melhores do que as ruins. É por isso que as coisas se deterioram e desaparecem quando a realidade delas já não está mais presente. Só Deus existe e é, sempre existiu e sempre continuará a manifestar-se em todas as coisas e como toda a vida. Há apenas uma vida e que uma vida nunca pode ser terminada, manipulada, alterada ou eliminada, independentemente das aparências em contrário. Esta única vida está sempre se expressando em forma e variedade infinitas. protejam, amem e honrem toda a vida ao perceber que, porque existe apenas um e, portanto, o que vocês fazem aos outros, vocês fazem a si mesmos. Todos atraem para si quaisquer energias com as quais estão alinhados. Novamente, o um busca automaticamente o alinhamento com a totalidade de si mesmo. Esta informação sempre traz à tona o tópico do aborto. Hoje não entraremos nisso, apenas dizer que uma alma não entra completamente no momento da concepção, como muitos acreditam, mas entra e sai muitas vezes, decidindo se essa é uma escolha certa ou não e, frequentemente, não está totalmente integrada até o nascimento. A energia está permitindo que aqueles que estão prontos e dispostos entrem em um estado dimensional de consciência mais elevado. A opção de aceitar o processo é e sempre será uma escolha individual, mas a escolha é agora. Agora, não na estrada, nem depois de se sentir um pouco mais sagrado, nem depois de ler um determinado livro ou fazer outra aula, fazer peregrinação a algum local sagrado ou não amaldiçoar e ficar com raiva. Agora é a hora, queridos, para saber, aceitar e assim conscientemente se tornar aquilo que vocês sempre foram. Nós somos o Grupo Arcturiano. Obrigado. 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 E assim ficou pronto.